Também em homenagem às mulheres, foram julgados hoje na caravana da anistia do Ministério da Justiça sete processos de mulheres que sofreram perseguição durante a ditadura. Todas elas foram anistiadas e vão receber uma indenização. A anistia é uma espécie de perdão político a pessoas consideradas criminosos políticos pelo regime militar. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci, participou do julgamento.